observa, aqui, ele me coloca, eu chego, aqui, então, olha, aqui, bem devagar, olha, entro, giro, entro, giro, olha o pé, entra, então, entro, bato, aqui, olha, aqui, aqui, primeira etapa, segunda etapa, observa, aqui, então, olha, aqui, aqui, certo, terceira forma, aqui, 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 olha, bem, entro, então, olha, 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 certo, outra forma, olha, passando, bato, passando, então, do lado de cá, bem devagar, e olha, então, isso é o de Taijutsu.